Bom, vocês estão ligados aí que o KXS ele trouxe um hype gigantesco aqui pra jogos de corrida mobile e acabou surgindo muitos jogos aí a tentando aproveitar esse hype usando ali o nome do KXS somente pra ganhar download e ganhar uma grana em cima disso e pra vocês não fazer isso né, que eu vou fazer aqui hoje que é testar uma dessas cópias, eu baixei um monte pra testar porém a maioria não entrou e esse vídeo aqui é basicamente a parte 2 daquele lá que eu instalei as cópias só que esse daqui vai ser um pouquinho diferente porque nesse daqui eu vou jogar mais um jogo, eu não vou só instalar aqui e testar pra ver se entra eu vou jogar aqui um pouquinho de uma cópia, foi a única que entrou então deixa o like aí e eu não recomendo que vocês baixem porque vocês podem estar perdendo seus dados aí ou até mesmo ser hackeado eu tô fazendo isso daqui tudo pelo conteúdo então se esse vídeo aqui não sai é porque eu fui hackeado e eu fui excluído aqui da internet zoeira mano mas é isso, deixa o like e bora lá mano então eu espero que... bora bom, o jogo já entrou aqui, ele tá pedindo aqui pra gente selecionar o nick então vamos colocar aqui o nosso padrãozão né NASA vou botar aqui jogos né porque pra ninguém desconfiar que sou eu enfim rapaziada, tamo aqui na tela de início vamos ver se tem como aumentar os gráficos é, não tem opção de aumentar o gráfico é, realmente não tem então mano, bora aqui pra City ó ó, tem uma animaçãozinha que da hora pra iniciar aqui o jogo ah, beleza olha os botões aqui do jogo é exatamente o mesmo layout aí do KX Street mano o cara copiou na cara dura mesmo olha os pássaros aqui que da hora tomei um susto aí mas tem uns pássaros aqui vamos ver aqui, é... câmeras tem câmera em primeira pessoa ó, tem uma quantidade legal aqui de câmeras e tem uma McLaren P1 ali é uma P1? é, acho que é mano olha isso cara, tem uma McLaren aqui na rua tem um Ford Focus beleza os NPC tem carro melhor do que o meu será que tem como roubar esses carros? não tô visto não né é eu também tô querendo demais né galera bora vir aqui na garagem né que eu acredito que é onde que tá os carros aqui pra gente tá comprando então bora ver os carros que tem aqui nesse jogo beleza tem esse daqui que é o inicial o qual que eu estava usando e não tem como realmente você aumentar o gráfico eu tô achando que esse gráfico aqui tá bem ruim beleza tem esse daqui ó, M3 beleza outra BMW essa daqui eu acho que é M5 olha só que da hora carrinho de rally op tá parecendo aqueles carrinhos do BMW G Drive né mano tem uma caminhonete esse carrinho velho outra caminhonete mas tem uma Fórmula 1 aqui, tá ligado? olha só Porsche nossa, tem aqui a Murcielago né outro Lamborghini tem aquela Meca lá isso é isso achei que teria mais carros né e se vocês olharem os carros aqui né eu acho que só um deles que tem lá no KX Street mano então os caras copiou aqui e não colocou exatamente os carros só tem essa BMW lá mas eu acho que eu vou comprar esse carro aqui hein a gente tem 10 mil cara, eu acho que eu vou comprar esse carro aqui eu comprei pronto vamos tem como selecionar a cor dele? tem, ó beleza acho que ficou tudo cagado né muda até a cor do farol mano, olha isso bom oxi então tá né a gente beleza beleza eu acabei de comprar o carro já amassei todo beleza tá pelo menos a física tá legal né pelo menos tem física coisa que o KX Street ainda não tem a física de de dano aí no carro e isso daqui dá dano pra caramba né meu Deus mano onde que eu tô vamos ver aqui o que tem mais aqui ó tem um NPC aqui na rua vou atropelar ele mano veio polícia atrás de mim olha isso caraca o KX Street não tem isso uma coisa que seria muito bacana se tivesse aí a polícia ficou parada como assim? a polícia desistiu já ó que isso polícia bora polícia vou dar uma porrada nela aqui ó mano eu achei da hora ter polícia hein uma coisa que a comunidade do KX Street pede pra chegar no jogo já vi eles até responderam né quem sabe aí em um futuro eles não tragam esse sistema de polícia pra dentro do jogo eles responderam basicamente isso e olha só tem Nidro aqui também nossa senhora eu acho que eu perdi uma roda aqui né e o carro ainda anda beleza mano achei muito da hora esse layout aqui dos botões aqui na tela do KX Street é muito da hora né eles trouxeram pra cá e ficou bacaninha mano e eu tô andando aqui com três rodas né porque eu sou um carro com três rodas e eu consigo andar mano eu tô indignado que tem ônibus aqui tem vários carros e eu tenho um carro velho beleza tem um Camaro passando ali na rua e eu não consigo nem controlar isso daqui e eu acho eita Camaro beleza vamos tentar fazer a corrida aqui ó ó o carrinho mano empinando a rodinha de trás ó fazendo RL vamos tentar fazer essa corrida aqui com três rodas será que o carro vai resetar cara até o botão pra entrar na corrida é exatamente o mesmo e eu vou correr aqui contra o que uma Porsche é uma Porsche mesmo e meu carro não anda a gente vai ter que usar o Nitro ó beleza beleza ah mano eu acabei de perceber que esse mapa aqui é aquele genérico que todo jogo de carro ali da Play Store tem mano eu percebi por essa ponte porque eu já testei tanto jogo aqui no canal e eu tô ganhando de uma Porsche com três rodas que eu percebi que a maioria dos jogos tipo da Play Store eita 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 não cai não cai caiu é eu ia ganhar de uma Porsche com três rodas mas não deu muito certo mas esse mapa é aquele genérico que todos os jogos de carro ali basiquinho ali da Play Store genérico sabe tem esse mapa aqui mano eu já percebi isso vários jogos aqui no canal se você pegar eu testando alguns jogos aí da Play Store vocês vão ver que 80% dos jogos que eu testei é esse mapa aqui eu acho que esse mapa aqui é gratuito que qualquer um pode baixar e fazer um jogo eu acho que eu até vou fazer um jogo vou baixar esse mapa aqui e vamos montar um jogo aqui pra gente galera o que vocês acham dessa ideia mas seria da hora e eu não sei como é que volta pro lobby ah botão de reset aqui ó mano eu achei da hora essa animação aqui quando você inicia o jogo a câmera desce ó isso eu achei top mano eu gostei disso daqui sério mesmo ó os pássaros aí meio bizarro né um pouquinho estranho mas tem pássaros e eu vou tentar fazer a corrida agora que agora eu vou humilhar a Porsche agora eu tô com quatro rodas ó tem animação mano tá igual do Caxias Street caraca exatamente igual mano ó eu queria roubar muito aquela maquilarinha ali mas infelizmente não dá beleza mano eu tô vendo uma pista renderizando aqui no meu pé tá ligado no meu na minha frente um pouquinho estranho né mas tô acostumado com isso já beleza não perde o controle eita as faiscas saindo ah beleza 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 ah eu percebi que eu nunca vou ganhar de uma Porsche porque eu sou muito só gosto de acelerar né eu não gosto de usar o freio e acaba que acontece essas coisas eu acho que eu tô no caminho sem saída aqui é eu acho que eu entrei no lugar sem saída eu acho que vou voltar pro lobby porque eu acho que é a melhor opção também e eu esqueci como é que volta é no reset né é reset isso mesmo vamos ver aqui na nas configurações tem aqui o racing calma aí tem race ó tem drift semi arcade tá drift bora ver se o carrinho vai fazer drift é é não faz drift não tinha como esperar também um drift aqui também eu sou muito eu boto muita expectativa e as vezes esse carro aqui nem é um carro que faz drift e ali tem a opção de drift vai te ver à toa mas galera é basicamente isso eu tô aqui mais pra testar o jogo se você tiver alguma outra cópia aí do Caxias Street me recomende pra mim gravar aqui pro canal deixa aqui nos comentários eu achei essa daqui bem da hora e a única jogável né porque no último vídeo aí eu testei muitas cópias na parte 1 e acabou que nenhuma delas funcionou e esse daqui funcionou eu achei bacana os botões são exatamente o mesmo aí do Caxias Street o modo ali de câmera quando você vai entrar na corrida e tal mano muitas coisas aqui parecidas e pra mim essa daqui é a melhor cópia ali porque ele usa exatamente o nome do Caxias Street lá na Google Play Store então caso vocês queiram baixar eu não recomendo mas eu não vou deixar o link aí na descrição vocês procurem porque eu não vou recomendar isso que depois vocês vão me xingar aqui nos comentários e... sim... Vamos lá.